Olá, amiguinhos! Como vocês vão? Eu estou ótima! E estou aqui hoje para falar sobre a importância da atividade física. Fazer exercício é importante para que o nosso corpo fique saudável e a nossa mente feliz. Por isso, o recomendado é que façamos pelo menos uma hora de exercício físico todos os dias. Ser fisicamente ativo fará com que você cresça saudável e tenha menos doenças. Então seja um exemplo para os seus familiares e colegas. Se você não gosta muito de fazer as coisas sozinho, que tal praticar o esporte coletivo? Há um monte deles! Vôlei, futebol, basquete, handball... São brincadeiras divertidíssimas e que podem ser praticadas ao ar livre. Afinal, é muito mais legal brincar na natureza, né? Participar de esportes coletivos vai te ajudar a fazer amigos, aprender a respeitar os limites deles e também fazer com que eles respeitem os seus. Além disso, vai te deixar mais feliz e disposto para fazer as outras tarefas do dia a dia, como os deveres de casa, por exemplo. Chame seus pais para fazer atividade física com você. Estes momentos são tão legais que você vai querer repetir sempre. Ajude também nas tarefas de casa. Arrumar seu quarto, seus brinquedos e seu material escolar também são atividades físicas. Seus pais vão ficar muito felizes de ver vocês ajudando a manter a casa limpa e organizada. Participar de atividades físicas na escola também é incrível. A aula de educação física é o melhor lugar para se movimentar, correr, brincar, estar com os amigos e descobrir de qual esporte você gosta mais. Imaginem um passeio da turma para um parque ou uma gincana bem divertida. São atividades muito legais e que estimulam o trabalho em equipe. Além de se exercitar e brincar, também é importante não passar muito tempo em frente às telinhas. Embora seja divertido, passar mais de duas horas no computador, jogando videogame ou vendo televisão é prejudicial à saúde. Por hoje é só, pessoal! Acho que agora que eu acabei, eu mesma vou lá jogar futebol. Até a próxima e se mantenham saudáveis! Tchau! 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 Tchau!